E aí A gente vai ser um médico Oi Ô tio na boca Se eu quebrar esse cinto Se eu quebrar esse cinto As coisas aqui caíram tudo Qo que você poisão essa? Soviético Soviético? O nome disse soviético Mas por que soviético? A porra barro Maldade no motor, primeira maldade no motor Já foi escapamento, já foi alívio Já foi adaptação Obrigado Tinha que atrapalhar a gravação né Mas hoje eu vim aqui Torque 1 Vou colocar o piggyback do carro pra arrancada Que vai ter lá no sábado Vamos ver se também dá tempo de colocar o gaspedal A gente não sabe ainda Mas o piggyback é certeza, o carro vai ganhar uma cavalaria legal Vai ganhar um torque legal E eu vou mostrar pra vocês a diferença E também colocando, beleza Então pra você não acompanhar nada dos projetos Então pra você não acompanhar nada dos projetos Que merda hein Se inscreve no canal, tamo junto Um beijo do Tetra e é nóis Eu tô ligando o radiador do carro agora Pra resfriar o motor Isso aí vem junto com o carro Comprojeto você ganha o ventilador Galera Esse aqui é o Dereck Parceiraço Tranquilo Trampo aqui na Torque 1 Ele que vai mexendo no Jetta Já vamos colocar o piggyback Agora vai Agora vai hein Agora você vai sentir um carro de verdade Se ligar o controle de extração pelo piggyback Chega de Civic né Não, o Civic foi bom, só não andava Só não andava O ventilador ali é pra dar uma resfriada pra você poder mexer É então O ventilador ele veio aqui de Sampa né O motor tá bem quente E eu vim devagar, diga-se de passagem Vocês acreditam? Não, foi que eu vim Sério? Eu vim fazendo 16 e meia na estrada A gente vai começar a instalação aqui Bem rápido, simples até Apenas dois sensores Da pressurização O boost, o map Um acessóriozinho diferente Em poucos carros No up, no Jetta Que é o desligamento do tração Através do aplicativo Confira aí Isso pra mim vai salvar a mão na roda Né, sério? Bora, mão fora, mano A instalação, só pra quem quiser saber aí A instalação, pra quem quiser saber aí Quanto tempo demora em média Não dá pra saber porque às vezes, né É, sempre tem algum previsto Mas assim, o padrão geralmente Meia hora, uma hora no máximo Às vezes acontece algum previsto Deve um pouquinho mais de tempo Mas nada que não possa ser resolvido E se você quiser saber Depois que você vê Todo o processo de instalação Vê o resultado que vai dar no final do vídeo Você ainda vai conseguir ter um desconto Tem um link aí na descrição Só lá falar com a Torque One Que vai ter um descontão Top da Dub Brasil Só falar com o meu canal, fechou? Bora lá que Preciso desse carro andando rápido Bora Não vai perder a promoção, hein? Bom, aqui eu já tirei a capa De cima do motor Tirei a canalização de ar Para o filtro Porque precisa Que a gente tenha um sensor Bem aqui embaixo Aquela canalização Vai atrapalhar a gente Então aqui é o sensor da pressurização Que é o outro sensor do MAP Que a gente vai usar E agora o que demora mais Mesmo é a questão do acabamento Mas só pra vocês Terem uma noção Do como é rápido Galera, carro tá pronto Já deu uma volta Tá lixando tudo Tá lixando tudo Desliguei o controle Coloquei no mapa 6 Tá monstro Não vejo a hora de passar um dino Pra vocês verem Agora Vamos lá pra casa Que eu sei que tem umas ruas Mais vazias Mais lisas Pra poder andar Vou mostrar pra vocês O bagulho Como que tá forte Bora Galera, é o seguinte Já a gente vai pra rua Vai fazer uma outra gravação De uma lista Estamos aqui já na minha casa Já estou alguns dias Com o Pigback E o que eu tô achando É o seguinte Primeiro O carro fica mais econômico Quando eu ando no mapa 6 Tá Tem 6 mapas Mais desligar o controle de tração Eu tava fazendo Em média na cidade 8,5 A 8,7 Com esse carro Agora Com o Pigback Andando também Igual moça Pra conseguir fazer isso Eu tô fazendo 9,7 Então pra mim Adiantou Muito Muito Vou fazer um vídeo Provando isso pra vocês No consumo Tá E eu senti também Cara Se desliga Coloca no mapa 0 No mapa original Cara Se acelera Se sente na hora Não tem como falar Que não é o mapa original Sabe E Cara Desligar o controle de tração É muito tesão O carro canta de primeira Canta de segunda E vai Tá no seu braço Você tem que segurar ali É muito gostoso Então Acho que foi Essas duas Maiores Três maiores vantagens A força A força que você sente No carro Quando acelera Se não tiver no mapa 6 Você vai saber A economia E o Descontrole de tração Pelo aplicativo Animal Ai Nossa mais uma Animal É isso aí Agora Vamos dar uma volta A gente vai gravar Uns outros negócios Que a gente vai gravar hoje E depois eu continuo Pra explicar melhor Pra vocês Galera É o seguinte Eles tão meio louco Tipo Acabei de colocar o pigback E eu vim aqui Numa avenida Perto de casa A gente vai dar uma volta Com o Barba Pra quem não sabe O Barba tem muito cagaço De carro forte Ele passa mal Ele fica com medo E tudo mais Tanto que ele não gosta De andar comigo Quando eu tô acelerando Ele sempre fica fora do carro E eu vou dar uma acelerada Com ele A gente parou aqui no posto Ele foi tomar um café Que ele não tomou café da manhã hoje Assim que ele voltar Eu vou falar pra ele Ah não Já deixa as câmeras posicionadas Que a gente vai gravar Um negócio aí E ele vai deixar Só que essa câmera Eu já deixei gravando Porque ela tem comando de voz Eu falo Tal palavra Que eu não vou falar Pra não parar E aí depois Ela continua gravando E aí eu vou dar Outro lado nele Espero que vocês gostem Porque eu tô amando O pigback É muito forte O torque Que esse carro tem Já é forte Com o pigback É outra coisa E desligar O controle de tração Que é a melhor parte Então bora lá Vamos esperar ele chegar Eu aviso vocês Mano foi mal Puxa para regular Porra Meu Deus Que informação Isso vai cessar Como você vai estar usando Olha o seguinte Eita porra Não dá pra ver nada A gente vai gravar hoje A lista dos carros turbos E baratos Acho que é uma lista Que a galera vai gostar Pra caralho Vai mano Turbo e barato Tipo o que todo mundo quer né Que o carro turbo Gasta pouco Nossa velho Isso aí sim É o meu caso O que é o meu caso Não dá aquela porra manca lá Meu Meu carro é turbo Tem um barulho pelo menos Também escapamento furado A bombada Pelo menos se tivesse o difusor Já saiu Vou levar o médico A gente vai ser o médico O que foi O que foi? Deu uma zoada aí Você acabou de comer né Foi irmão Ai Rodrigo Caralho Foi o cara Fechou ali Tá quente o bagulho Dá pra se dar uma dessa Vai devagar O que que tem a ver? Tá quente Mano Falta de ar Se acelera com tudo Se dá bom jogo Foi mal Foi sem querer Você já sabe disso Eu já falei O médico hoje Às 3 horas Agora exames Antes de esquecer disso Caralho Toda hora o povo me liga Alô É cadeia Desliga Se for da cadeia Por favor Passa logo o bonde Pra mim Que eu tô precisando de dinheiro Me ajuda aí Tchau Filha da puta Ô tio Na bolsa Se eu quebrar esse cinto Se eu quebrar esse cinto Se eu quebrar esse cinto Filha da puta Ó as coisas aqui caíram tudo Bicha Se eu quebrar esse cinto Se eu quebrar esse cinto Meu carro tem que ter freio Meu carro tá com faixão Ih a polícia Eu tenho que ver se o freio tá bom Tem que ver se o freio tá bom Olha aqui ó Tampinha do seu Eu preciso testar o freio Eu não vou ficar com o freio ruim Vai na mecânica Desce lá pros caras Fazer o teste lá Coloca a pastilha Então de uma vez Fica testando Cai a porra toda aqui Toda hora que eu ficar Arrumando essa merda É eu tinha que fazer a ultrapassagem agora Eu vou mas ficar Não tem que abrir a janela Vai tá Tô zoado Tá abriendo Soviética Soviética O nome de série soviética Mas por que soviética A porra do carro Rodrigo Calma Rodrigo Olha o Onde? Olha o cara dando certo Calma Rodrigo Para Sério Na porra Rodrigo Acende ele Calma Pra que isso? Mano Você sabe que eu não gosto dessas coisas Rodrigo Na porra Não Para Vou descer Então Bicha Caralho Rodrigo É o Soviético Soviético Fio Soviético Essa porra Sabe que eu não gosto de correr Você tá vendo um monte de carro aqui Rodrigo Espera Para Para Não, não Sério Nossa Fudei Não Para Olha o cara aí Caralho Rodrigo Mano Sério Para que isso? Necessário Testar o motor Não Essa sozinho Você sozinho O carro anda bem Não Percebi Dá licença Não Não Vou puxar o freio Meus penil Rodrigo 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 Para Para Rodrigo Fala sério Para Rodrigo Calma Calma Mano Eu tô falando Eu vou falar Para a sua mãe Fica aí Vai ligar A polícia É Ô Hugo Eu tenho uma surpresa Para você Não Você vai dar outra acelerada Não Corre aqui agora A gente não é um jeito Trabalhando aqui Corre Atropela uns 10 Eu sou Pica das galáxias Pica da galáxia Então A gente não vai gravar lista hoje não Por que? O que aconteceu? Porque a gente já gravou o celular Como que tá Tava gravando Tava gravando essa porra Torta Tava gravando Tava gravando A filha de uma égua E é isso aí galera Gustavão Obrigado Desculpa pela brincadeira Para o outro lado Esta câmera aqui E esta câmera aqui Estão desligadas Só que ela tá gravando Essas aqui a gente monta agora Para poder fazer a lista A gente já tem que gravar a lista De qualquer jeito Né? O que você achou Do Pigback É bom né? Eu vou falar O que eu acho Do Pigback E onde eu vou pôr Esse Pigback E você depois Babaca Ah pensa Com a válvula de espirro O difusor E o Pigback Conjunto tá ótimo Tá andando bem o carro Tá Não O carro tá perfeito Eu que tô mal Foda-se E é isso aí galera Tock1 Muito obrigado Parabéns pelo produto Quem tiver interesse Tem um desconto É só você ir aqui embaixo Fala que é do canal Da The Brasil Que você vai ter um descontão Top E cara Hoje eu não quero mexer No carro Tão cedo assim Quero mexer na estética Vou envelopar o carro Vou mudar a roda E a suspensão Mas quanto a ronco E performance Hoje pra mim tá bom Vamos esperar eu viajar Depois eu vou querer Gastar mais com isso Olha Tá acelerado O meu batimento Lógico Você tava Não vou falar velocidade Porque não parou Você tava rápido ali Né bicho É eu tava rápido Demais Então beleza Não mas É pra trolar Então beleza A minha guarda Ó Vai ter o 011 A área 011 A lista Não vai ter os rachos Não vai? Beleza E você não vai fazer nada Que você não sabe correr Então beleza Então Lá nós conversa Tá Se você já tá querendo ver Essa ideia aí mano Já Ó Explode o dedo aí no like Tá Compartilha com a geral Beleza E segue a gente Nas redes sociais E Mano Espera Vocês vão ver também Uma surpresa que vou preparar Pro seu tar aqui Quer correr? Vamos correr E é isso aí galera Valeu Infelizmente não foi um dos melhores vídeos Que eu gosto Foi a trollada Mas beleza Valeu por nos acompanhar aí Tamo terminando aqui Vai seguir duas sugestões de vídeo Top pra você seguir também Beleza Valeu Tamo junto Abraço do Barba E é nóis Passo quebrar esse sinto Sinto Bola